Tem dois squads brigando aqui praticamente Tô indo Morreu lutando Cadê o Tata? Tô aqui, tô aqui Morreu como um herói Aqui aonde? Tata? Tô aqui caralho Aqui ó, no mapa, aqui demônio Tô tentando morrer Ah, tu tá desse lado mano Eu buguei Eu tô dando spectate O spectate tá no cartão do Wagner É sério E eu não consigo trocar Eu tô olhando Eu tô olhando o cartão do Wagner